E eles mesmos se superaram, eu fiquei satisfeitíssimo com a ação dos meus amigos nesse filme Bom, eu queria finalizar, parabenizar Barbie, parabéns Barbie, parabéns Marcelo, parabéns a todos que participaram E com certeza esse filme eternizou a amizade dos traíras e todos os motociclistas aqui da cidade de Tu Pessoal, Marcelo Gimenez, nosso amigo motociclista, Ayrton Barbie, Hamilton Moto Aventura, a luta pessoal Continua Mané Motos Comércio de motocicletas, oficina especializada, acessórios e consignações Saia daqui com sua moto toda equipada As melhores marcas de acessórios para custo esportivo do mercado Como Dalavas, Harley Davidson, entre outras Pneus Bridgestone e Michelin Super oficina multimarcas com 30 anos de tradição Prestamos serviços para todas as companhias de seguros Você vai encontrar aqui sua moto tão sonhada Financemos em até 48 pagamentos Endereço, Avenida Nogueira Padilha, 1527 Fone, 3227-3827 Site, manémotos.com.br Vem pra cá, Mané Motos Speedwalk, sua segurança e bem-estar acima de tudo Amplo espaço com uma grande variedade de produtos das melhores marcas Jaquetas, capacetes, calças, botas, luvas, masculino e feminino Tudo em até 10 pagamentos no cartão Espaço VIP para os clientes e amigos Com mesa de snooker, TV, videogame Enfim, uma loja original Feita para o bem-estar e satisfação de nossos clientes Endereço, Rua Professora Estes de Campos 123, Santa Terezinha, Sorocaba Fone, 3031-4540 Site, speedwalk.com.br Speedwalk, venha fazer novos amigos MS Móveli, móveis planejados Há 13 anos, realizando seu sonho Cozinhas, banheiros, salas, escritórios e guarda-roupas Marcenaria em geral Instalações residenciais e comerciais Projetos com qualidade, criatividade, agilidade e ótimos preços MS Móveli, sinônimo de qualidade, tranquilidade e segurança Vamos até você e faremos seu orçamento sem compromisso Ligue já, 3018-4328 Mais informações em nosso site MSMobile.com.br Realize seu sonho na MS Móveli Compe Auto Peças A maior e melhor loja de peças e acessórios de nossa região Promoção super especial Macaco hidráulico, apenas 10 parcelas de R$ 7,50 Spray desengripante White Lube, leve 3 e pague 2 Somente R$ 12,90 Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Endereço, Avenida Paraguai, 579 Vila Barcelona, Sorocaba Fone 3233-3811 Site autopeçascomp.com.br Comp Auto Peças, você pensou? A Comp tem! Cardoso Automóveis Veículo zero quilômetro de todas as marcas e modelos Com o melhor preço da região Usados com qualidade e garantia Nosso grande diferencial Um super atendimento e uma ótima avaliação do seu usado Cardoso Automóveis Sinônimo de melhor preço e qualidade 20 anos de tradição Endereço, Rua Combinador Wetterer, 1033 Fone 3232-6600 Site cardosoautomóveis.com.br Vem pra cá! Estamos de volta, pessoal! Su, su, sucesso! Programa Milton Moto Aventura Jaqueta Astuto, Design e Segurança, pessoal! Um abraço ao meu amigo Paulo PC Da oficina Old Kick A Fera das Customizações e Restaurações de Sorocaba e região O site oldkick.com.br Acessem já, pessoal! E agora, vem, vem, vem comigo, pessoal! Salão da Motocicleta Anhembi São Paulo Ducati Motos Vejam que linda matéria Solta o som de Jay Ney Meu garoto! Solta o som de Jay Ney You won't see me cry I'm hiding inside My heart is in pain But I'm smiling for you Oh baby, I'll try To make the things cry I need you more than that When I'm not with you Please don't ask me A Milton Moto Aventura Salão da Motocicleta Anhembi São Paulo, pessoal! Estamos aqui novamente Com o nosso professor Carãozinho Agora no stand da italiana Ducati Carãozinho, novamente é um prazer estar com você Fala pra gente um pouquinho da Ducati E dos produtos Ducati aqui pra esta feira Bom, mais uma vez nós estamos presentes no salão Focados em vendas, né? Nós estamos aqui com a Ducati Apresentando um novo modelo Que é a Multistrada 1200 Essa moto que está aqui na nossa frente Ela, pra você ter uma ideia Regula o toque de um botão As suspensões Em compressão e retorno Adaptando a sua condição de uso Seja uso urbano Uso esportivo Off-road Ou pilotagem com garupa Você pode ir com mala e carga pesada O piloto garupa e bagagem Ajustar a suspensão da moto No toque de um botão Também a entrega de potência Você regula nesse mesmo botão Ela muda Variando de 100 a 150 cavalos A gente está finalizando o processo de homologação E nós vamos ao longo desse salão Dar início à comercialização das motos Estão chegando as primeiras 63 unidades Fora isso Toda a linha Ducati As Superbikes 1198, 1198S 848 A família Monster Que são as Naked 696 1.100 ABS 1.100 1.100S Street Fighter Que é outra Naked Também baseada no motor 1198 A linha da Ducati completa A gente sabe que a Ducati ainda vai apresentar novos produtos agora Mas ela já anunciou a contratação do Valentino Rossi Então de verdade a grande novidade Não só o Valentino Mas ele confirmou também toda a equipe técnica dele Que a gente sabe que são os magos Que fizeram a Honda uma marca campeã Desde o McDow É o mesmo time técnico Que acompanha o Valentino desde a Honda E foi para a Yamaha Fez a Yamaha campeã E está acompanhando o Valentino para a Ducati Então se espera um pacote Fortíssimo na MotoGP do ano que vem Com certeza sucesso Com o Valentino não tem como Obrigado Carnão Fica com Deus E obrigado pelo carinho Obrigado É isso aí pessoal Carnãozinho Ducati A Milton Moto Aventura A luta continua Ducati Ducati Don't see me cry, I'm hiding inside My heart is in pain, but I'm smiling for you Oh baby, I'll try to make the things right I need you more than that when I'm not with you Please don't ask me why, just kiss me this time My only dream is about you and I